Fala pessoal, tudo bem com vocês? Gente, olha só, eu vou mostrar pra vocês aqui, pessoal, algo impressionante A natureza é maravilhosa, Deus é bom E tudo que Deus faz é perfeito, gente Olha só, eu tô aqui na roça, olha só o cenário diferente aqui hoje, tá bom? Eu não tô com o motor aqui hoje, o motor bomba, né? O queridinho aí do canal Mas, pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui hoje, pessoal Antes de mais nada, se inscreve no canal se não é inscrito Deixa o seu like, vai fortalecendo aí, pessoal, tá certo? Pessoal, eu vou mostrar pra vocês hoje aqui uma árvore Essa árvore, pessoal, ela tem mais de 150 anos Ou até mais disso, pessoal Ou até mais disso, né? É uma mangueira Olha lá atrás, você já tá vendo o tronco dela? Olha a grossura do tronco Tá vendo só? Pessoal, tudo é preservação Eu vou mostrar pra vocês com mais detalhes Porque eu vou chegar mais pertinho ali E vocês vão poder ver a grossura do tronco dessa mangueira, gente Tem mais de 150 anos, pessoal Bora lá! Pra vocês terem ideia, pessoal Olha só o tamanho do tronco dessa árvore Não dá nem pra você, ó Olha só, gente Grande demais Olha só esse tronco, pessoal É enorme Coisa de Deus É Que benção de Deus Olha só, pessoal Olha ali Olha essa mangueira, gente Tem mais de 150 anos, gente Olha só É mais do que centenária Olha só isso, pessoal Por incrível que pareça, gente Não dá porque você tá vendo Mas como eu tô aqui Ela tem mais de um metro Um metro nada Tem quase um metro e meio, pessoal Pegando daqui, ó Ó Olha o tanto que minha mão demora chegar Olha a grossura, gente Olha só isso Ó Olha pra cima Os galhos Olha só, gente Isso é impressionante Como Deus faz as coisas Tão perfeita Mas por que que ela nunca morreu Olha só Por causa daquilo ali, gente Ó Tem água No pé As raízes dela tá lá, ó Na água Tá vendo só? Que linda, pessoal Eu vou mostrar pra vocês ali embaixo As raízes dela Onde é que tá, viu Fica aí, pessoal Olha só, gente Tá ali A árvore Olha as raízes dela ali, ó Tudo isso aqui É raiz, ó Tudo é raiz Olha só Dentro da água Tem uma ali Que tá dentro da água E é por isso Que ela não morre, gente Mais de 150 anos, gente Meu avô ainda era menino Né? Quando meu avô era menino Meu avô já faleceu Não tá mais dentro de nós Ele fala Quando ele era menino Essa árvore já era Praticamente Quase desse tamanho Ele Hoje Completaria quase 90 anos Agora imagina Essa árvore Tem mais de 150 anos De idade, pessoal Se você tá gostando Deixe seu like Pessoal no vídeo Nos ajude, tá bom? Que isso é muito importante E se inscreva no canal Também, gente Eu vou mostrar De longe Pra vocês verem o tamanho Que Deus Tchau.